Vamos lá, pessoal. Vamos resolver mais uma prova da Estácio. Prova que aconteceu no meio do ano de 2015 para o campus Uxoa. Questão 17. Seja um número complexo W igual a 1 menos i sobre 1 mais i. Então, W elevado a 2015. Vai ali. Apareceu um número complexo, você fala assim, vou pular. Essa questão é um pouquinho trabalhosa. Então, quando aparecer uma questão como essa, realmente pula, se sobrar tempo, você volta e faz. Beleza? Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, vou relembrar alguns conceitos aqui. Produto notável. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se fosse A menos B, o que muda é o sinal do termo médio. Continua sendo o quadrado do primeiro, só que menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando a gente faz a distributiva, faz A mais B vezes A mais B, ou A menos B vezes A menos B, a gente encontra isso. Mas isso você tem que saber para vestibular. Aí, aí, eu tenho também outro produto notável importante, que eu vou comentar daqui a pouco. A gente está trabalhando com o número complexo. Se você está trabalhando com o número complexo, você tem que saber que I ao quadrado é menos 1. Luiz, por quê? Por definição. Por definição, não discute. I ao quadrado é igual a menos 1, por definição. E o que acontece, então, se eu pegar 1 mais I ao quadrado? Por quê? Porque eu vou usar isso. Não fica o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Fica. Só que diz para mim aí, grita de casa, que eu sinto as coisas. Quanto é I ao quadrado? I ao quadrado não é menos 1? Sim. Se o I ao quadrado é menos 1 e você tem esse mais 1 aqui, o que vai acontecer com esse mais 1 com aquele menos 1? Bonito. Vai cancelar. Então, sobrou 2I. Da mesma forma, a única coisa que vai mudar quando eu troco o sinal aqui é o sinal do termo médio. O I ao quadrado continua sendo menos 1. Ah, mas é mais I ao quadrado, ou seja, é menos 1, cara. Menos 1. Menos 1 de lá com mais 1 daqui, cancelou. Sobrou quem? Menos 2I. Se não concordou comigo, para o vídeo e dá uma olhada. Saí até da frente. Para o vídeo e dá uma olhada. Concorda comigo ou não? Beleza. Então, seguiu o vídeo. E se concorda, já vai seguindo de uma vez. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou usar uma tecnicazinha. Que bate um desespero para quem nunca fez. Porque facara não ia pensar nisso. Mas é por isso que a gente faz antes. Para chegar na hora da prova, você olha a facara, é isso que tem que fazer. Então, quem nunca viu uma solução desse tipo, não se assuste. Porque você faz uma vez, faz duas e daqui a pouco fica na massa do sangue. O que eu vou fazer? Não é o W elevado a 2015 que o cara quer? Não é isso que o cara está querendo? Eu posso escrever esse cara como sendo W elevado a 2014, vezes o próprio W. Olha, esse cara vezes esse, quando as bases são iguais, o que você faz? Você soma os expoentes. Então, você vai ter 2014 mais 1, que está implícito aqui, e 2015. Luiz, não entendi por que você fez isso. No final da questão, a gente volta e resume. Por enquanto, vai só concordando se os passos estão certos ou não. Fechou? Sem senso crítico agora no início. Só vai concordando. Aí, aí, eu posso quebrar esse cara da seguinte forma. Isso aqui, vou até colocar aqui em destaque, por exemplo. Vou colocar aqui uma situação. Se nós tivéssemos assim, ó. A mais B, a sexta potência. Isso aqui não é a mesma coisa que A mais B, elevado ao quadrado, elevado ao cubo? Sim ou não? Você diz que sim, por quê? Eu uso potência da potência. Qual é o comum de ser feito? Quando eu tenho isso aqui, eu multiplico os expoentes e coloco aqui. O comum é esse, eu só estou fazendo o contrário. O que eu estou fazendo aqui, ó. 2014 vai elevar tanto esse termo quanto esse termo. Então, eu posso colocá-los separados, né? Elevar o numerador e elevar o denominador separados. Aí, eu já dei um passo além. Olha só. Conta que é 2 vezes 1.007. 2 vezes 1.007 vai dar 2014. Então, está certinho ali. Está batendo com o que eu coloquei. Mesma coisa aqui embaixo. Luiz, por que você fez isso? Agora, você vai começar a entender. Você vai começar a entender por quê. Olha só. Esse cara aqui elevado ao quadrado, nós já sabemos. Esse cara elevado ao quadrado vai dar menos 2i. Eu posso substituir isso tudo, então, que está aqui em vermelho, por menos 2i. A mesma coisa acontece com aquele outro que aparece embaixo. Esse outro que aparece embaixo, não é o 1 mais i? É. Quanto é isso aí ao quadrado? Isso ao quadrado vai ser 2i. Só que o resultado disso é menos 2i. Menos 2i elevado a 1.007. Está aqui. O resultado disso aqui é mais 2i. Mais 2i elevado a 1.007. Está aqui. Já ficou mais simples. Já ficou mais simples. O que eu vou fazer agora? Repara. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que pegar menos 2i, dividido por 2i e elevar a 1.007. Vê se não é isso. Vê se não é a mesma coisa que pegar... Vamos ver. Eu tenho um espaço aqui. Aqui acho que dá. Acho que está aparecendo. Menos 2i sobre 2i. Isso tudo elevado a 1.007. É, não é? Só fiz agora o contrário. Repara. Estava trabalhando de um jeito, coloquei naquele formato. Estava trabalhando no formato, voltei para esse jeito. Estava trabalhando com todo mundo sendo elevado a um único exponente. Aí eu quebrei numerador e denominador. Agora o que eu fiz? Ao invés de quebrar, eu voltei. Por que eu fiz isso? Quanto dá esse resultado, pessoal? Esse resultado ali dentro do parênteses dá menos 1. Menos 1 elevado a 1.007. Pô, se o expoente é ímpar, vai manter o sinal. Logo, quanto que dá isso tudo que aparece aqui? Isso tudo é menos 1. E até você pode botar menos 1 elevado a 1.007, que é o próprio menos 1. Então, aquele número gigantesco. Esse número aqui, gigantesco, gigantesco. Esse número dá menos 1. Poxa, professor, tudo isso vai dar menos 1? Infelizmente, tudo isso dá menos 1. Aí você pega menos 1, que isso tudo aqui é menos 1. E multiplica para aquele número lá que eu ainda não trabalhei. Pega o menos 1 e multiplica pelo 1. Vai ficar menos 1. Pega o menos 1 e multiplica por menos i. Vai dar mais i. Então, sobrou menos 1 mais i sobre quem? 1 mais i. Não mudei nada. Professor, mas por que você não multiplicou o denominador? Cara, que se você multiplicar os dois, você volta no mesmo lugar. Você só vai multiplicar o numerador. Aí, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Nós sabemos. Quando nós temos a divisão de dois números complexos, para eu eliminar a parte imaginária do denominador, o que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado de 1 mais i? O conjugado de 1 mais i é 1 menos i. Mas se eu tenho que multiplicar aqui por 1 menos i, eu multiplico em cima também. Para quê? Quanto que dá aquele número que está em verde? 1 menos i dividido por 1 menos i. O número que está em verde é 1, elemento neutro da multiplicação. Por isso que a gente multiplica em cima e embaixo, para não alterar o número. Multiplicando aqui, como é que fica? Acompanha comigo. Está na ordem ali bonitinho. Esse cara deu quanto? Menos 1. Esse cara vai dar mais i. Esse outro carinha aqui, vai dar mais i. E o último termo, menos i². i² você já sabe quanto vale. Só que aqui é menos o i². Menos i² não, menos i². Quanto é que dá esse número aqui? Quanto é que dá i²? Menos 1. Menos com menos vai dar quanto? Mais. Logo, esse número todo aqui, ele é mais 1. Mais 1. E eu tenho esse menos 1 aqui. O que vai acontecer com mais 1 e menos 1? Eles vão se cancelar. O que sobra então aqui no numerador? Vai sobrar apenas o 2i. Meu Deus, Amaral. Com certeza eu ia pular essa questão. Eu pularia também. Eu pularia. E faria as outras se sobrasse tempo e voltaria nela. Agora, olha para cá. Olha para cá. Luiz, qual foi o passo que tu deu? Eu tenho a soma pela diferença. Esse produto notável aqui que está em laranja. Soma pela diferença. Quando você multiplica a soma pela diferença, você tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que a gente chama de diferença de dois quadrados. Soma pela diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que olha só. Esse número aqui a gente já fez a conta. Quanto é que dá i²? Menos 1. Com menos na frente, mais 1. Então esse número que aparece aqui, é o mais 1. Mesma análise que a gente fez lá em cima. Mais 1 com o outro 1. Esse resultado dá quanto? 2. 2i dividido por 2i. Alternativa letra E. Professor, dava para fazer passando todos eles aí para a forma trigonométrica? Daria uma outra solução. Não cabe agora. Se tiver curiosidade, assista nossas aulas aí de números complexos. Fizemos a questão 17. Questão 18 então. Sabendo que o log de 2 é igual a 0,3. Na realidade ele não botou igual, né? Ele botou aproximadamente 0,3. E que 4 elevado a x é igual a 5. Então x vale aproximadamente. O que ele quis dizer foi. Log de 2 não é 0,3. Mas considera como se fosse 0,3. E diante disso ele quer saber o valor de x. Vamos lá. Eu vou usar algumas propriedades importantes aqui. Primeiro, eu vou usar a definição. Qual é a definição de logaritmo? O logaritmo e a exponencial estão relacionados intrinsecamente. Como assim? Se eu tenho um logaritmo, a seta que está indo para lá, ela diz assim, eu posso então escrever uma exponencial. Se eu tenho uma exponencial, eu posso escrever um logaritmo. Como assim? Assim, a base do logaritmo vira a base da exponencial. A base da exponencial vira a base do logaritmo. Esse cara aqui, que é o logaritmo, que é o y, é o expoente ali da nossa exponencial. E o resultado da exponencial é o logaritmando. A relação que a gente sabe entre esses caras aí. E outra coisa importante que a gente vai usar são as propriedades de logaritmo. A regra do peteleco, né? Quando eu tenho um expoente aqui no logaritmando, eu posso passar para frente multiplicando. E quando eu tenho ali a diferença entre dois logaritmos de mesma base, eu posso condensar como sendo a divisão dos seus logaritmanos. Tranquilo. Então vamos lá, vamos lá. Primeiro, o que ele deu? Ele deu uma exponencial. Eu não estou no sonho da exponencial. Qual é o sonho da exponencial? O sonho da exponencial é quando você faz uma comparação desse tipo e as bases são iguais. Porque se as bases forem iguais, é só a gente comparar os expoentes. Como as bases não são iguais, eu vou trabalhar então com o logaritmo. É nesse momento que o logaritmo atende a alguma necessidade minha. se esses números são positivos e eles são iguais, eu posso dizer que o logaritmo desse cara é igual ao logaritmo desse cara. Portanto, olha só o que eu vou escrever, o que eu vou acrescentar àqueles dois ali. Eu vou escrever assim, o log, aí eu vou ter que escolher uma base. Pô, a minha informação está em que base? Quando não aparece é porque ela está em que base? Está na base 10. Logo, o log desse número aqui, de 4 elevado a x, ele vai ser igual ao log de 5. Dois números são iguais, não coloquei isso nem como propriedade, porque eu acho que não precisa. Se dois números são iguais, são positivos, então seus logaritmos são iguais. Agora, como é que eu vou trabalhar com esses caras? Eu vou trabalhar da seguinte forma, 4 elevado a x, eu tenho informação com 2, não tem? Esse 4 elevado a x, eu posso escrever assim, 4 elevado a x vai ser igual a 2 ao quadrado, repara que na questão anterior, ele me forçava a fazer esse tipo de coisa também, 2 elevado a 2x. Logo, esse número que aparece ali, o 4 elevado a x, é 2 elevado a 2x. Vamos reescrever? Vamos reescrever. Então, esse número vai ser igual, implica aqui o log, desse cara que ficou 2 elevado a 2x, é igual ao log de 5. Luiz, ainda não parece que está me ajudando muito não. Vou usar a regra do peteleco. Regra do peteleco, joga esse cara aqui para frente. Show de bola. Show de bola. Então, eu vou ficar com 2x, como é que ficou? 2x, que multiplica o log de 2 é igual ao log de 5. Log de 2, você tem? Tem. Eu posso chegar no lugar do log de 2 e substituir por 0,3. Aí você empaca, você fala, pô, Luiz, mas e o log de 5? Nada nessa mão. Nada nessa mão. Olha só, eu posso reescrever esse cara. Eu posso transformar esse 2 aqui da maneira que eu achar melhor. Por quê? Existem infinitas maneiras de você escrever o mesmo número. Vê se eu não posso fazer isso. No lugar do 2, no lugar do 2, o que eu vou escrever? Eu vou escrever isso aqui. Momento mágico, hein? Vai se arrepiar. Log tem que dar 2, né? dividido por 5. Se a base não apareceu, é porque a base é 10, né? Na base 10. E ele disse que esse cara é igual a 0,3. Esse cara é igual a 0,3. Só que quando aparece divisão, 10 dividido por 5. A base está aqui, a base não é o 5, não. Muita gente vai me confundir. A base é o 5. Quando está escrito daquela forma, como é que eu posso colocar? Esse cara vai ser igual ao log de 10 menos o log de 5. Log de 10 menos o log de 5. É a propriedade que eu usei. Quando eu tenho divisão, eu faço isso. Só que, se o logaritmo, mando, for igual à base, eu nem coloquei aqui na nossa propriedade. Mas eu sei assim, se o logaritmo, vou botar aqui, log de B na base B. Se o logaritmo, se o logaritmo for igual à base, o resultado dá quanto? O resultado é 1. Aí a gente olhou ali, estou trabalhando com base 10, quando não aparece, é porque a base é 10. Se a base é 10, esse cara dá quanto? Esse cara dá 1. Faz o seguinte, joga esse cara para cá e pega o 0,3 para cá. Eu vou ficar assim, 1, o 0,3 vai vir para cá. Logo, ficou apertadinho aqui, mas eu vou escrever aqui, o log de 5, na base 10, esse cara é igual a 0,7. Para o vídeo, faça as contas ali, você vai concluir, dá 0,7. Se esse cara dá 0,7, agora a gente pode substituir aqui embaixo, ficou assim, 2x vezes 0,3, não é 3 sobre 10? Isso. Isso vai ser igual a 7 sobre 10. Moleza agora, a gente chegou em uma equação do primeiro grau. Vou simplificar. o 10 daqui com o 10 daqui, vai ser 6, vai dividir o 7. Ih, momento que o teu professor não gosta, hein? x vai ser igual a 7 dividido por 6. Aí vem aqui no cantinho, 7 dividido por 6. Já dava para marcar a opção, não dava? Dá para marcar. Vai lá, vai dar 7 por 6, vai dar quanto? 1. Lembrando que isso é valor aproximado, 1. Aí vai sobrar um 1 aqui, né? Beleza. Bota um 10 ali, uma vírgula, que você não sabe por que que você bota essa vírgula. Aí 10 dividido por 6, vai 1. Beleza. Sobra quanto? 4. Estou ficando já chateado de fazer isso aí. Sobrou 4. Aí 4, vou botar 40. Você fica na dúvida se bota mais uma vírgula ou não, né? Fica nessa dúvida aí. 40 por 6, vai dar 6. 6. Aí 6 vezes 6, 36, sobra 4, aí vai dar 6 de novo. 6, por aí vai, né? Vai dar dízima de 6. Tranquilo. Ou seja, 1,17. 1,17. Qual a alternativa que aparece isso aí? Letra C. Repara que ele aproximou, ele botou 1,17. Logaritmo assusta, mas não é difícil. Fizemos a questão 18, questão 19. num círculo de raio 2 centímetros, o ângulo central que corresponde a um arco de comprimento igual a 3 centímetros vale aproximadamente... O cara está falando de círculo aí. E ele falou sobre um elemento do círculo, que é a circunferência. Essa bordazinha aqui é a circunferência. Ele deu um elemento relacionado ao perímetro, ao perímetro dessa circunferência, uma parte da circunferência, um pedaço. ele disse o seguinte, ele disse que o raio vale 2. O raio é a distância do centro até a circunferência ali, né? Ele disse que esse raio vale 2. E ele falou na questão que ele abriu um arco que tem comprimento igual a 3. Então, esse arco aqui tem comprimento igual a 3. A gente vai ter que trabalhar com valores aproximados aí. Por que a gente vai ter que trabalhar com valores aproximados? Porque o perímetro da circunferência, que é isso tudo, ele é representado por isso aqui, né? Esse símbolo 2P representa o perímetro e o perímetro é 2P vezes o raio. Ou seja, ele depende do raio. Só que quando a gente fala em perímetro, a gente fala em perímetro dessa circunferência inteira. E aqui eu estou pegando só uma parte do perímetro. Só que a gente sabe que esse perímetro ele é diretamente proporcional ao ângulo que está aqui. É só você pensar. Se eu pegasse metade do perímetro, eu andaria um ângulo de quantos graus? 180. Se eu pegasse 1 quarto do perímetro, 90. Pô, 180 é metade, 90 é 1 quarto, a relação é diretamente proporcional. Portanto, eu posso fazer uma regra de 3 para achar esse cara. Vamos fazer essa regra de 3? Vamos lá. Ele está interessado nesse ângulo aqui. Se ele está interessado nesse ângulo, eu vou botar assim, o perímetro total, então eu vou montar aqui uma regra de 3 que envolve perímetro e ângulo. Tudo bem? Perímetro e ângulo. Vamos lá. O perímetro total dessa circunferência, como é que fica? 2πr. 2πr, 2π vezes 2. Só que isso vai estar para um ângulo de quantos graus? 360 graus. Assim como o perímetro daqui, assim como o perímetro daqui, essa parte do perímetro, vai estar para um determinado ângulo lá, que eu vou até marcar de azul o ângulo correspondente que eu chamei de teto. Agora, pessoal, agora a gente vai ter que fazer uma aproximação aí. Por quê? Nossa conta vai ficar assim, 3 vezes 360, então 3 vezes 360 é igual a 4π. Aí nós temos lá, 4π vezes o teta, multiplicação cruzada. Isso vai ser igual a 3 vezes 360. Vou botar direto, né? 3 vezes 360 vai dar 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Foi 1. 9, 10. Beleza! Isso vai dar 1080 graus. Para eu encontrar o teta, encontrar o teta aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 1080 graus e vou dividi-lo por quanto? Por 4π. Bom, 1080 é divisível por 4? 1080 é divisível por 4. Vou dar uma simplificada aqui então. 1080, toda hora esse fio está agarrando em algum lugar. 1080 é divisível por 4. Eu estou aqui assim, está me puxando o microfone. Vou pegar o 1080 e vou dividir por 4. Então, 10 por 4, 10 por 4 vai dar 2. Sobraram 2. 28 por 4 vai dar 7. Então, eu vou ter 270 dividido por π. Só que 270, a gente vai aproximar o π aí. 270 dividido por π é a mesma coisa que 270, é a mesma coisa não, né? É aproximadamente 270 dividido por 3,14. Uma aproximação boa para π aí. Vamos dar umas olhadas nas alternativas aí? Vamos ver quais são as alternativas que ele tem. Uma é 65 graus, o outro é 86, o outro é 79, o outro é 57, o outro 117. Quero fazer essa conta não, quero fazer essa conta não, quero analisar. Se não fosse, se não fosse 3,14, se eu tivesse feito uma aproximação com 3, uma aproximação com 3 daria 270 dividido por 3. 270 dividido por 3, 90. Só que não é 3, é 3,14. Então, vai ser um número maior ou vai ser um número menor? Vai ser um número menor, mas vai ser muito menor? Não. Então, vai ser aproximadamente quanto? 86 graus aí, o valor aproximado. Luiz, tenho coragem de fazer isso não, não entendi muito bem da aproximação não. Vai lá e faz a conta. Chega aqui, divide o 270 por 3,14 e você vai achar um valor aproximado aí de 86 graus. Nesse momento, você tem que ser macho alfa, tem que ser macacão da bola azul aí e ter coragem de fazer esse tipo de conta na sua prova. principalmente quando eu tenho alguma aproximação bizarra. Fizemos a questão 19, última questão, questão 20. Sobre cada face de um cubo é superposto um outro cubo de igual aresta A, de modo que as duas faces de contato coincidam. A área lateral desse novo sólido formado é igual a A, momento em que você não vai criticar o meu desenho, pelo amor de Deus. me esforcei aqui, dá para entender mais ou menos a ideia do que está acontecendo, eu falo, meu Deus, que desenho horroroso. Tenta fazer, desenho difícil, tem que ter uma acertabilidade ali, não é o meu caso. Mas, mas, estou aqui para te explicar. Eu não encontrei nada na minha casa que fosse um cubo, não consegui encontrar. Mas a gente tem uma ideia aqui pelo paralelopipo do retângulo. O que o cara está dizendo é o seguinte, ele fixou um, ele fixou um cubo que tem aresta de medida A. e ele pegou todos os outros cubos que tem a mesma aresta, aresta A, e fez o seguinte, ele começou a colar, ele começou a colar, colou um aqui na frente, colou um aqui em cima, colou um aqui em lado, um embaixo e colou o outro para cá. Sempre tem duas superfícies de contato. Aí eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês, um cubo tem quantas faces? Poxa, um cubo tem uma face em cima, uma embaixo, duas, duas na lateral, uma frente e uma atrás. Tem seis faces. Se você sempre vai colocar dois em contato, significa que o cara que está no meio vai deixar de ter uma face exposta. E o cara que foi colocado em contato também deixa de ter uma face exposta. Ou seja, cada um desses caras que vão ficar colados em cima desse cubo, cada um desses caras terão quantas faces expostas? Uma a menos, porque uma delas vai estar exposta ali. Aí eu pergunto, o cara que está aqui na lateral, ele tem quantas faces expostas? Ele tem uma, duas, três, quatro, e aqui está no fundo, cinco. Esse cara que foi colado aqui na frente, ele tem quantas faces expostas? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, cada um daqueles caras que você colocou no central tem cinco faces expostas. E o central tem alguma face exposta? Não. Por que não? Porque todo mundo está sendo colado nele. Só que esse cara tem seis, seis faces. Se ele tem seis faces, quantos caras eu vou colar nele? Seis. Então eu vou colocar seis caras, preste atenção, eu vou colocar seis, esse seis aqui significa o quê? Eu vou colocar seis cubos no entorno ali. Cada um desses cubos terão quantas faces aparecendo? Cada um desses cubos terá cinco faces aparecendo. portanto, eu vou ter nesse sólido quantas faces expostas? Eu vou ter seis vezes cinco, eu vou ter trinta faces expostas. Mas como é que eu faço para calcular a área de uma dessas faces que aparece aqui? Para eu calcular a área de uma face, a face é um quadrado, a área de quadrado é lado ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado. Fazendo essa conta, nós temos que tem trinta ao quadrado, unidade de área aí, o A, unidade de área. E isso é a alternativa letra D de dado. D de dado. O desenho não ficou bom, não ficou bom, admito. Mas deu para entender a ideia. A prova vinha razoável, não achar uma prova fácil, achar uma prova mediana. E tinha ali aquela primeira questão de números complexos, que eu achei um pouco mais fora do padrão, mas mesmo assim dava para você fazer duas, três questões com facilidade e você tem que pensar que as outras pessoas também estão no mesmo barco. Valeu, galera. Até a próxima.